Arthur Lira e Rodrigo Pacheco passam um recado duro, pode ser um pouco duro às vezes, para o Supremo Tribunal Federal e também para o Palácio do Planalto. A gente ouviu até falar em fim de reeleição com o Lula, muito provavelmente aí querendo disputar um segundo mandato, e Rodrigo Pacheco falou isso abertamente do lado de ministros petistas, do lado de ministros do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e sem falar também nas declarações de Arthur Lira sobre derrubar duas das principais medidas do governo nesse ano, primeiro o veto às emendas parlamentares de comissão no valor de 6 bilhões de reais, e o outro ponto, derrubar a reoneração da folha de pagamento e o fim do PERS, do SOCORRO financeiro aí para as empresas ligadas ao setor de turismo, de entretenimento, para os bares e para os restaurantes que foram fortemente prejudicados pela pandemia. Então os sinais aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, nessa volta dos trabalhos, que aliás, já voltou inconstitucionalmente atrasado, né? O correto seria voltar no primeiro dia útil de fevereiro, mas o presidente do Senado ignorou a Constituição e começou no segundo. Não sei se é porque tinha viagem, não sei se é porque não estava em Brasília, ponto é que a gente já começou os trabalhos numa esculhambação, né, histórica, mas pelo menos com alguns recados dos presidentes das duas casas para o Supremo Tribunal Federal e também para o governo Lula. Mas antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. A principal guerra que nós vamos viver nesse ano será a luta contra as esquerdas na cidade de São Paulo e impedir que essa catástrofe chamada SOL consiga apoio na cidade de São Paulo e não destrua a nossa cidade, como já destruiu a cidade de Belém do Pará, um monte de contrato de lixo atrasado, com paralisação de UPA, com falta de atendimento em UBS, enfim, a cidade que vai sediar a próxima grande conferência internacional do meio ambiente vai estar absolutamente cheia de lixo. Nós vamos passar uma vergonha internacional por causa de uma gestão solista na cidade de Belém e a gente não pode trazer essa catástrofe para a cidade de São Paulo, então se você quiser contribuir com esse projeto, se inscreve aí, o link vai estar na descrição do projeto Muda São Paulo. Pois muito bem, vamos analisar e colocar aqui para vocês alguns dos pontos que foram ditos, que foram usados para passar recado, tanto por parte do presidente do Senado, como também por parte do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara focou a sua artilharia muito mais no governo federal, muito mais no incômodo pelo fato de Lula ter vetado emendas parlamentares do que com qualquer violação de prerrogativas de deputados federais, o que na minha avaliação é um completo absurdo. A pauta número um do presidente da Câmara dos Deputados, se eu fosse presidente da Câmara dos Deputados, a pauta número um tinha que ser as prerrogativas dos parlamentares. A Polícia Federal não pode chegar com um fuzil na cara do líder da oposição na Câmara dos Deputados com base numa conversa com um sujeito que nem estava no dia 8 de janeiro e que só porque chamou o deputado de meu líder, coisa que, digo e repito, aqui em Brasília é comum meu líder pra cá, meu líder pra lá, jornalista chama todo deputado de meu líder. Então, se isso passasse a ser critério de vínculo, pra isso passasse a ser critério de hierarquia, lascou. Vamos ter que prender todos os jornalistas brasileiros, vamos ter que prender todos os deputados, que é tudo meu líder pra cá, meu líder pra lá. Mas, infelizmente, isso sequer foi pincelado pelo presidente da Câmara dos Deputados, que focou nesse ponto das emendas parlamentares. E, num outro ponto aí, nesse eu concordo com ele, que é sobre o absurdo da medida provisória da reoneração da Folha com também o fim do PERSI. Conquistas como a desoneração e o PERSI, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam, não podem retroceder sem uma ampla discussão com este parlamento. E por que que é absurdo? Primeiro, é um absurdo legal, jurídico, constitucional. É uma violação a prerrogativas parlamentares, é uma violação à soberania popular, ao voto de cada um de vocês que nos colocou aqui. Por quê? Porque o Congresso Nacional aprovou um projeto, o Presidente da República vetou o projeto, o Congresso Nacional derrubou o projeto. E aí, o Presidente da República vai lá e edita uma medida provisória, publica uma medida provisória, né, com o mesmo teor do projeto cujo veto o Parlamento acabou de derrubar. Um mês, dois meses antes. Primeiro, que o Presidente do Senado deveria ter devolvido a medida provisória. O que é devolver a medida provisória? É você sequer deixar que ela tramite. Porque uma medida provisória nada mais é do que uma lei que gera efeitos imediatos, que ela é temporária e que pode tornar-se permanente se for votada pelo Congresso Nacional. Só que quando a medida provisória, ela é claramente inconstitucional, o Presidente do Senado possui um poder, um instrumento jurídico, que é o da devolução da medida provisória. Ou seja, ele pode fazer com que ela sequer tramite no Congresso Nacional, que ela sequer gere efeitos, que aquela lei, mesmo provisoriamente, não funcione, porque ela não cumpre os requisitos constitucionais básicos de uma medida provisória. Infelizmente, não foi isso que foi feito, né? Mesmo com o Presidente do Senado admitindo que a medida provisória, de fato, tem uma inconstitucionalidade patente, ainda assim ele preferiu chamar os líderes partidários, chamar o governo pra tentar negociar e chegar no meio termo. Bom, nesse sentido, o Presidente da Câmara disse que não tem muito meio termo não, que o Congresso Nacional acabou de legislar sobre esse assunto, que deve derrubar a medida provisória, tanto porque o PERS é uma medida de assistência pros empreendimentos que durante a pandemia sofreram muito por causa da falta de circulação de pessoas, pelo fechamento de bares, de restaurantes, porque ninguém tava viajando e por aí vai. Então, é um auxílio ali, um socorro fiscal, principalmente pra bares, pras restaurantes, pras empresas ligadas ao turismo, que estão precisando desse fôlego agora pra retomar. Vamos lembrar, foi uma quebradeira generalizada de bares e restaurantes causadas pela pandemia. Aí vem o governo e acaba com o programa instituído pelo Congresso Nacional, via medida provisória, sem conversar com ninguém. Evidentemente que o recado político do Parlamento tem que ser, a nossa vontade tem que ser respeitada. Então, se a gente decidiu sobre exoneração da Folha, se a gente decidiu sobre Terce, a nossa decisão é soberana e não prevalece a vontade do Palácio do Planalto, prevalece a vontade do Congresso. O Congresso, nesse sentido, tem a última palavra. Errará, ainda mais, quem apostar na omissão desta Casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui, humildemente, um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Pois muito bem, houve essa sinalização de que a medida provisória vai ser derrubada. Eu, pessoalmente, votarei contra essa medida provisória e espero que a maior parte dos meus colegas façam a mesma coisa. Mas acho que os recados mais duros ficaram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco falou em pautar uma coisa que já deveria ter sido pautada há muito tempo, que é mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, que é, voltou a bater na questão do fim das decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Falou em proteger a liberdade de expressão dos parlamentares, que é outro ponto que o presidente da Câmara deveria ter falado, porque são principalmente os deputados os principais perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal por ter ser críticas ao governo federal, por ter ser críticas ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tendo a nossa liberdade de expressão cerceada. Mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão. Se um parlamentar de oposição não tem liberdade de expressão, muito menos liberdade tem o cidadão comum, que não tem imunidade parlamentar, se até quem tem imunidade parlamentar, que é uma garantia constitucional correta, democrática, para que o parlamentar seja imune por aquilo que fala, que é uma imunidade garantida pela Constituição, e que, aliás, ela foi reforçada. A Constituição de 88 colocava que nós somos imunes pelas nossas opiniões, palavras e votos. Logo depois, quando o Supremo relativizou essa imunidade, o Congresso reforçou, por quaisquer das suas palavras, opiniões e votos. E ainda assim, a gente tem a nossa liberdade de expressão cassada. O presidente do Senado saiu em defesa, pelo menos no discurso, da liberdade de expressão dos seus parlamentares. E falou também em fim de reeleição, o que afeta diretamente o PT. Existe a ala do PT que defende que não seja o Lula o candidato à eleição presidencial de 2026. Existe outra ala do PT que defende que seja, sim, o Lula o candidato. Mas, de todo modo, o plano principal do PT, a princípio, parece ser, sim, lançar o Lula candidato à reeleição, apesar do meu ceticismo pessoal em relação à saúde que o Lula vai ter para enfrentar uma campanha presidencial. Mas essa é uma outra questão que já coloquei em outros vídeos. O presidente do Senado falar em fim de reeleição é um recado direto para o Palácio do Planalto. Dito tudo isso, eu vou colocar aqui para vocês que eu estou muito desacreditado em relação à postura do Parlamento, especialmente dos presidentes das duas casas, na defesa das prerrogativas dos parlamentares, na defesa da liberdade de expressão e na reação, né, e enfrear o avanço, os abusos do Supremo Tribunal Federal em cima do Poder Legislativo. Então, assim, surpreende que o Pacheco, que nunca teve uma postura incisiva, que nunca teve um discurso firme, que nunca teve um discurso duro, tenha adotado essa postura? Surpreende. Justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Surpreende o presidente da Câmara passar... O presidente da Câmara vive passando recados para o Palácio do Planalto, mas dessa maneira, dessa magnitude, dessa importância, passar um recado para o Palácio do Planalto sobre vetos e sobre medida provisória? Surpreende. Agora, eu, pessoalmente, sou muito cético em relação à ação do Parlamento, tendo a acreditar que a ação do Parlamento vai se resumir a tratar dos seus próprios interesses, que são as emendas parlamentares. Então, devem derrubar o veto às emendas parlamentares. Tenho esperanças também em relação à questão do PERSI, porque acho que é uma questão muito consolidada aqui dentro do Congresso, e eu, pessoalmente, tenho trabalhado também para que o programa seja mantido. Mas, tirando esses dois aspectos, assim, em relação a limitar, frear, acabar com os abusos do Supremo Tribunal Federal, sou muito cético em relação a qualquer avanço de pauta. Acho que o Rodrigo Pacheco fez esse discurso numa sinalização à oposição no Senado, que ele vai tentar fazer o seu sucessor, ele não pode disputar a reeleição para a presidência do Senado, mas ele vai tentar apoiar algum senador candidato à presidência do Senado e do Congresso Nacional, e por isso precisa dos votos da oposição, e acho que ele está sinalizando para a oposição nesse sentido. Agora, eu não vejo, não enxergo, posso estar enganado, e no futuro, se eu estiver enganado, eu vou falar aqui para vocês, mas eu não vejo esse discurso se transformando em ação. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.